Ira do Cleiton, apoio Autoelétrica Bom Jesus, Farmácia Provida, Mercado Queiroz. Drogaria Cristal, tradição e confiança. Você comprando medicamentos na Drogaria Cristal, você concorre a mil reais todos os meses. Vem falar com nosso amigo Cláudio, tomar um café, bater um papo. Drogaria Cristal, essa eu confio, essa eu indico. Fale com o Cláudio, da Drogaria Cristal. Polícia Civil de Mirassol do Oeste, nós estamos aqui frente à delegacia e a partir das 5 horas da manhã aconteceu aí uma operação resposta em dobro, um andamento dessa operação resposta em dobro, onde teve a participação Polícia Militar, Polícia Judiciária Civil e Canifron. Várias pessoas foram conduzidas aqui para a delegacia. Menores, maiores, drogas, dinheiro, revólver, tudo isso foi apreendido em Mirassol do Oeste. Nós vamos mostrar para você o trabalho da Polícia Civil, da Polícia Militar e Canifron e também conversar com o sargento da Polícia Militar e também com o delegado de Polícia de Mirassol do Oeste. Frente à delegacia municipal, nesse momento, a operação resposta em dobro acaba de chegar com muitas pessoas e também algumas apreensões, algumas pessoas conduzidas à delegacia. A gente vai estar conversando com o delegado, a saber sobre essa operação, todos envolvidos, né? Nesse momento, mais uma viatura chegando. Chegando o delegado, chegando o pessoal da delegacia civil de Mirassol do Oeste, a operação resposta em dobro. Nós vamos mostrar para você Canifron também chegando nesse exato momento, finalizando então a operação. Bom dia a todos. Hoje foi deflagrada mais uma etapa da operação resposta em dobro e contou com a participação da Polícia Civil, Polícia Militar e do Canifron. Foram realizados cumprimentos de seis mandatos de busca expedidos pela terceira vara daqui de Mirassol. Doutor, quantas pessoas foram presas e o que foi apreendido nessa operação na manhã dessa quinta-feira? Mano, foram apreendidos torpecentes e um arro de fogo. Bem como arrecadados celulares e outras provas. E foram presos em flagrante duas pessoas e apreendido o menor também. Desses apreendidos, esse maior, tem alguma passagem pela Polícia já? Sim, sim. Eles tem que passar depois da Polícia. A Polícia Militar fazendo esse trabalho junto com a Polícia Civil, Canifron, como é essa operação? Como foi esse trabalho da Polícia junto com a Polícia Civil? Bom dia. O trabalho como a operação, como o intuito da operação, que é um trabalho em conjunto das forças de segurança pública da região de fronteira. Mais uma atuação, mais um episódio que vem colhendo frutos, vem olhando êxito em apreender droga, arma, em dar uma resposta positiva para a sociedade. Onde estamos juntos, Polícia Militar, Polícia Civil, Canifron. Algum deles reagiram no momento desses mandados cumpridos? Não, hoje sem nenhuma resistência. A gente vê, doutor, mais uma vez, menores envolvidos. É surpreendente o tanto de menores envolvidos aí na criminalidade em Mirassol do Oeste, né? É, cada vez mais temos presenciado envolvimento de menores. Isso só demonstra a fraqueza, né, das organizações que se vale desses menores, essa covardia para, tendo em vista a legislação ser diferenciada, né? Doutor, podemos dizer que nesse mês de janeiro foi surpreendido, né? Porque há um grande número de pessoas presas e menores apreendidos em 15 dias. Quase 20 pessoas. Sim, é, isso é como a operação, o nome dela já diz, né? Resposta em dobra. E resposta aos últimos acontecimentos aqui em Mirassol do Oeste, né? E vamos continuar com ela. E os procedimentos a partir de agora? O procedimento agora é formalizar, né? A apreensão, é, levar os respectivos autos de prisão em flagrante, de apreensão também, e caminhar para o Poder Judiciário, né? E os presos e a menor apreendida vai ficar à disposição da justiça. Esses mandados foram cumpridos apenas no Jardim de São Paulo ou outros bairros? Em outros bairros também, mas principalmente no Jardim de São Paulo. Sargento, algo mais informar a Sociedade de Mirassol do Oeste? Mais uma vez, reforçar a Polícia Militar, a Polícia Civil, bem como as demais planos de segurança, está à disposição, está aqui para estar junto com o cidadão de bem de Mirassol e região. Doutor Gustavo, a operação Resposta em dobro, principalmente agora no final de semana, prolongado de feriado de carnaval, continua? Continua, continua. Vamos empreender as postas aí para continuar com as prisões e apreensões. Nesse momento, mais uma aviatura chegando. O que deixa a gente mais triste são menores jovens, de apenas 22 anos, que tem tudo pela frente, ser preso por tráfico de droga? Olha o que essa mãe diz para um deles que foi preso hoje, através de uma ligação. Você não adianta nem contar com a ajuda da mãe aí, nem com a minha ajuda, porque você está nessa onda aí. Bebe espontaneu, rofate. Antes de um ano, né? Não, não...